Jesus terminara de ensinar a quatro de seus apóstolos no Monte das Oliveiras, respondendo a pergunta deles sobre a sua futura presença e o final do sistema de coisas. Talvez tenha sido na volta para a Betânia, a fim de passar a noite, que Jesus disse a seus apóstolos. Bem sabês que daqui a dois dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. E mandou a Pedro e João preparares a Páscoa para que a comessem. E assim procederam. E chegada a hora da tarde, Jesus pôs-se à mesa, e com ele os doze apóstolos. E disse-lhes, Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E quando comiam, Jesus tomou o pão, e abençoando-o, o partiu, e deu aos discípulos e disse, Tomai, comem, isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, e, havendo dado graças, disse, Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós, para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto, David, até aquele dia que eu beba novo convosco no reino de meu Pai. Os discípulos entenderam perfeitamente a mensagem de seu Rabi. Nosso Senhor já os havia acostumado a uma linguagem simbólica, que a soava, às vezes, bem ousada e insólita. Já no início do seu ministério, ensinando, na sinagoga em Cafarnaum, Jesus afirmar o seguinte aos presentes. Na verdade, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto, e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der, é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, Como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse, Na verdade, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne, verdadeiramente é comida, e meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre. Eles foram informados de que só poderiam entrar na vida eterna comendo a sua carne e bebendo o seu sangue. Isto é, compartilhando a sua vida e o espírito de sacrifício que eu levaria a oferecê-la pela vida do mundo. Agora, eles estavam aprendendo que aquilo que então parecia impossível se tornar realidade por meio do símbolo externo do pão assim partido. Somente pelos sacrifícios, holocaustos e oblações que o povo do Antigo Testamento tinha acesso a Deus. E isso somente por meio de seus mediadores designados, Arão e os seus descendentes, como sumos sacerdotes de Israel, que uma vez ao ano, no dia da expiação, expurgavam ritualmente com o sangue de animais sacrificados os pecados de seu povo. Contudo, eles não tinham o poder de aperfeiçoar os que a eles se chegavam. O rasgar do véu do templo na crucificação de Cristo mostrou que o caminho para a presença divina está desde então aberto a todos por meio do único sacrifício para acabar com todos os sacrifícios. Oferecido pelo único sumo sacerdote, o da ordem de Melquisedeque, cujo sacerdócio extingue todos os outros sacerdócios mediadores. Cristo veio para fazer a vontade do Pai, e que por sua oblação, feita uma só vez para tirar os pecados do mundo, como o Cordeiro Pascal de Deus, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Com a remissão deles, não há mais a necessidade de se manter oblações pelos pecados. No entanto, somos chamados à lembrança da cerimônia dessa última ceia com seus discípulos. O partir do seu pão nos chama uma constante evocação de seu significado espiritual, e assim manter fresca em nossa memória o sacrifício santificador e único que Ele tem oferecido ao mundo. Seu único sacrifício, verdadeiro, encerrou todo o ritual mosaico e estabeleceu um tempo espiritual à sua eterna igreja. Cristo nos inspira pela fé e nos dá o consolo e segurança em meio às nossas múltiplas aflições, calamidades e angústias. Elas mostram que aconteça o que acontecer, o Senhor está sempre presente. Ele está entronizado para defendermos e conduzirmos através de todas as provações que possam recair em nossa jornada ao longo da avenida do tempo, até que o fim da estrada para a vida eterna seja alcançado. Aleluia!